Adquira o melhor curso para a Escola de Sargento das Armas. Videoaulas contendo todas as disciplinas do edital. PDF com conteúdo exclusivo. Testes semanais em um sistema de revisão contínua. Correção de questões de provas anteriores. Simulados. Tutoria para retirada de dúvidas. Culpa Piro Feroz. Venha estudar conosco e garanta a sua aprovação. Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do quartal... Permissão, Sargento de Ante. Leia a placa. Falar da escala 22 flexões. Brasil, 01020304. 22 flexões depois. Senhor, gostaria de falar com o senhor sobre a minha escala. O que tem a sua escala, recruta? A minha escala está 5 por 1. É o que, soldado? 5 por 1? Está errado isso aí. Exatamente, senhor. Meu primo falou que a escala dele está 7 por 1 e ele é soldado igual a mim. Qual quartal ele é, Piruão? Do rei, senhor. Entendi. Irei trocar a sua escala. Pode ficar tranquilo. Inclusive, vou ligar para o rei e trocar a escala do seu primo também. Brasil, Sargento. Muito obrigado. Coloca aí 7 por 1. 7 por 1 está bom para mim. Precisa aumentar mais que isso, não. A escala vai ficar feio puto no 7 por 1. Está maluco, Piruão? Tu agora vai estar no 1 por 1. Onde já se viu? Recruta a imagem do cão na escala do 5 por 1. Está errado isso aí. Seu primo vai rodar também. 2 por 1. Marrego. Mas, mas, mas... Piruão, tu não perde o costume de piruá. Deixa 22 flexões aí. Brasil, 010203. Como pode? Poderia estar agora em casa descansando, mas estou aqui de serviço. Poderia estar numa missão boca podre. É, mas depois eu ia para casa, né? Ah, mas estou aqui de serviço. Bom, eu poderia estar de plantão, né? Mas estou aqui de guarda. Sangrando. É, poderia ser pior, né? Eu poderia estar preso. Pera aí. O preso fica sem tirar serviço. Comida chega para ele. Se der mole, tem até banho de sol. Telefonema. Hum, pera. Isso era para ser ruim, né? Mas não está parecendo tão ruim assim. Deus. Tira de mim essa vontade de dar alteração, serviço e ser preso. Deus, ouviu sua oração. Está preso. Compoide.